Eu perdi, o tempo de gravação foi mais ou menos 30 dias, que teve o confinamento antes e o tempo de gravação. Eu perdi 6 quilos nesse tempo. Meu Deus. Pro meu peso é mais de 10% do meu peso, então é um número alto, óbvio, pelo tempo. Ô, mas e aí, como é que era a... Ô, gente, eu tô muito chocada. Pera aí, calma aí. E aí, onde que ficava guardada a comida? Não, a comida vinha em saquinhos. E aí, ela ficava nesse mesmo saquinho que ela veio, não tem armário, né? Não tem uma geladeira. É, uma geladeira, não tem nada. E o fogo, vocês tinham que fazer o fogo? É, a gente fazia o fogo, a gente fazia o fogo. Como a nossa equipe tinha ganhado a primeira prova, a gente ganhou um prêmio, que era uma grelha. Então a gente conseguiu fazer... Olha o prêmio que deu! Eu tô me imaginando nesse lugar, eu falo, não! É, não, não era fácil. Meu Deus do céu. Então a gente fazia um buraco, fazia o fogo, colocava a grelha em cima. E aí, cozinhava ali. Só que tinha que ficar abastecendo o fogo. Era ruim, porque às vezes dava um alabaredo, um fogaréu, de repente, um foguinho. Aí, o fogão, um foguinho. É uma coisa... E eu amo cozinhar, mas... E quem que teve a ideia de cavar o buraco? Alguém teve a ideia? Não lembro. Foi uma coisa meio... É pro fogo não apagar tão fácil, o vento... O dano, o vento, é... Sabe? Não teve alguém? Eu vou cavar um buraco. O dano, eu vou cavar um buraco.